Diferente chave de tubo dourada. Vamos ver qual é. Opa! Opa! Caralho! Opa! 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 o que é isso aqui? não 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 ceste é que ele ficou puto com essa agora Eu tenho certeza que é um pouco de caralho Ah, tá aqui. Não sei o que ele era, mas morreu. Não, tô vendo, tô vendo, ele me viu, ele vai fingir que não viu, mas vai virar. Mentira, isso. É sério isso? É sério isso, mano? Ele se matou ali. O que que tá acontecendo com o Fortnite? 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 O que tá acontecendo com o Fortnite? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 X1, cadê o cara? Tchau. 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 Tchau.